Música Fala aí meus amigos, tudo beleza? Mais uma vez aqui o famoso Jack de volta, né? E hoje estou aqui com uma explicação que é o seguinte Sobre mecânica Aiva Você deve ficar perguntando, ah, por que o CD não funciona quando eu quero? Bom, então vamos aí tentar desvendar aí alguns mistérios que possivelmente Podem atrapalhar a nossa reprodução de CD Bom, vamos lá Aqui está a mecânica Aparentemente tudo normal Nada de quebrados Nenhuma coisa faltando Nenhuma salda danificada Mas, se olharmos direito, vamos descobrir coisas aqui interessantes Vamos lá A primeira coisa é destravar ela Vamos destravá-la Aqui tem uma engrenagem baixa aqui, você roda ela E ela destrava a mesa Bom, aqui está Aí você olha aqui, tudo beleza, de boa, normal, certinho Vamos desconectar o cabo Ok Desconectando o cabo, você puxa a trava Umas travinhas que tem do lado aqui Uma do outro lado também Ok E retira-se o compartimento do disco Pronto, essa parte aqui já está desmontado Aí você pergunta assim Ah, mas está tudo normal Olhando aqui a correia direitinho Tranquilo Sem problema nenhum Mas, por que o CD ainda não Ainda não gira O segredo está aqui Nessa engrenagem azul Essa engrenagem azul aqui Ela tem o chamado ponto inicial Que se você não estiver Corretamente posicionado no lugar Ele não vai funcionar direito Ela gira Aqui, ó Já está livre Só que é o seguinte Ela faz esse movimento aqui Ela gira para cá Até aqui Beleza Se o gabinete estiver fora do ponto O que ela vai fazer? Ela não vai funcionar direito Aí o aparelho vai ficar Toda hora indo E voltando O compartimento Aí você se pergunta Por que ele fica indo E voltando O segredo está aqui Nesse sistema aqui Aqui tem um sensor Que gira A mesa Fazendo com que ela Rode Os pratinhos do CD Para Tocar o sensor Por que que acontece Abaixo dessa bandeja Tem 3 a 4 furinhos Que indicam no sensor Quando ele Quando ele está O CD selecionado Então quer dizer Então quer dizer Primeiro ponto Deve verificar essa correia aqui Se essa correia estiver larga Ou com deteriorada Ele não vai funcionar Esse é o primeiro ponto aqui Dessa parte mecânica aqui Segundo Para pôr no ponto Você deve fazer isso aqui Observar Esses pontinhos aqui Que estão Estão aqui São as frestas Então o que que você vai fazer Você vai pegar Vai Girar Essa engrenagem Na posição Aqui Esse ponto aqui Essa pontinha aqui Mais esse aqui Deve parear os dois Não sei se vai dar para focar Mas Lá É isso aí Pareando-se os dois Direitinho O aparelho já está Indicando Que está no ponto Aí ele nessa posição Vai Ativar umas microchaves Que tem aqui De baixo Não sei se vai dar para ver Olha lá Microchave branquinha Que ativa quando A engrenagem passa pelo Orifício É isso aí Aí o aparelho já vai entender Que Está No ponto certo E você deve também Olhar sempre essas correias aqui Desse jeito aqui Então Esses são os pontos básicos Por que que o aparelho Não Funciona O CD Com ela no lugar Você pega Posiciona A mesa Certinho Não deixa ela sair do ponto Coloca ela Certa Ela deu esse talinho Entrou Você gira ela Ok Foi para o lugar Olha só o movimento No ponto O que que ela vai fazer Quando Ela estiver Certo Vamos lá Vou girar a engrenagem Olha Ela vai subir a mesa Certinho Olha Olha Do jeito que ela tem que fazer Pronto Ela já Está no ponto Depois é só ligar o cabo E montá-la no aparelho Que aí ela não vai sair Fora do ponto Mais Beleza É isso daí Essa é uma dica Para quem gostar Deixe seu comentário É nóis E até no próximo vídeo Mecânica Aiva Terá mais Não se esqueça Tchau